Preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo e diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade, interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no legislativo. Sobrou-lhes o Executivo que teima a se omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira poderá forçar o Presidente da República a dar uma solução para o caso. Do exposto, a nossa solidariedade. Que vocês sejam felizes e alcancem realmente o objetivo que interessa para vocês e para todos nós, 200 milhões do lado de cá. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.